E aí galera, beleza? Primeiramente um forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil E um abração também para todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos Estou hoje aqui com o amigo Renato, e Renato, já é? Aqui na RV Sportwear, a única loja autorizada aqui da Nicoboco, em Francisco Sá Lembrando que hoje tem promoções, né? Chegou boné, chegou camisa nova, chegou também sandália da Havaiana e também da... Da Hive, na Hive Top de linha, gente, dá uma olhada só nessas sandálias E outra, tem uma promoção imperdível que é o seguinte, pode falar? Pode, pode falar Qualquer pessoa que chegar aqui na loja e falar, vim pelo Bora Brasil, ganha 10% de desconto na compra de qualquer mercadoria aqui na loja, beleza? Então é só descer aqui no centro, de frente aqui, o salão de Valmica Beleireira, que é ao lado da Prefeitura Municipal de Francisco Sá E pode vir aqui e dar uma conferida aqui na mercadoria que é top de linha Lembrando, né galera, que os prêmios aqui do sorteio da RV Sportwear aqui no centro de Francisco Sá Vale também pra galera que acompanha o canal Bora Brasil Sendo que vai ser quantos prêmios pra fora, vai ser? Vai ser 4 prêmios pra Francisco Sá Certo E 2 prêmios pro pessoal que acompanha o canal Bora Brasil Vale do aí também pra outros países? Qualquer lugar do país, não importa Então, no país ou fora do país, todo mundo aí tá concorrendo, beleza? E os prêmios são o que mesmo? O primeiro prêmio nós vamos estar aqui utilizando uma camisa da Lico Bolto Show! Segundo prêmio é uma sandália Havaianas O terceiro é uma sandália Raider O quarto é um boné da Calvin Klein O quinto é uma camisa do Cruzeiro E o sexto prêmio é uma camisa do Atlético Mineiro Então galera, é isso aí, não perca essa oportunidade aqui na RV Sportwear Vai ser bacana pra caramba, então a galera aí já se prepara, né? Aí pra festa de setembro, dá uma passadinha aqui na RV Sportwear Pode chegar aqui e falar, vim pelo Bora Brasil Vai ganhar 10% de desconto na compra de qualquer mercadoria E conto com vocês aqui na RV Sportwear Beleza? Forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau!